A ação, vista como sob medida para Washington, coloca o país à beira da Guerra Civil, de acordo com Moscou. Uma coluna de blindados e de integrantes das Forças Especiais Ucranianas se posicionava a 40 quilômetros de Slavyansk, cidade do leste da Ucrânia controlada desde sábado por grupos armados para a Rússia. Tropas ucranianas construíram barreiras e começaram a controlar o trânsito para a cidade. Helicópteros também sobrevoavam a área. Equipes foram transportadas para o aeródromo militar de Kramatorsk, 15 quilômetros ao sul de Slavyansk. A ofensiva deve aumentar ainda mais a tensão com a Rússia, que mobilizou 40 mil homens na fronteira entre os dois países, segundo a OTAN. Moscou ainda advertiu Kiev para que não ataque os insurgentes. O presidente russo, Vladimir Putin, pediu à ONU uma condenação clara do que considera ações inconstitucionais da Ucrânia. O secretário-geral da organização, Ban Ki-moon, disse estar preocupado e respondeu a Putin que todos deveriam trabalhar para que a situação volte ao controle. O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, pediu cautela, mas destacou que o governo ucraniano tem a responsabilidade de manter a lei e a ordem.